Faz, mas só briga comigo em casa, tá doido, moço? Só nesse lugar que eu sou bem recebido mesmo, bem tratado, viu? Eu até vim pro bar mesmo, bora tomar uma, que é melhor assim Você sabe que o bar, ele merece uma declaração, né? Eu sei, eu sei No bar quando eu chego já sou bem tratado Cadeira cativa, maço de cigarro, cerveja trincando E a poção tá na mesa Parece que eu tô num hotel cinco estrelas Depois me perguntam por que eu gosto tanto Desse estabelecimento É que além de tudo isso Aqui já curei muito sofrimento Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigos dos bons Atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher Com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bacto E é melhor chorar e a vida vale a pena Ai, 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 ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 ai Só deixa reservada a minha mesa Ai, 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 ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 ai Se apertar pendura a minha cerveja Demoro mais pago Sou cliente em firmeza É Guilherme Benuto Se declarando pra todos os botecos do Brasil Aô A gente ama esse lugar, rapaz Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigos dos bons Atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher Com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse barco Sofri é melhor chorar E a vida vale a pena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, ai, ai Só deixa reservada a minha mesa Ai, ai, ai Eu fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, ai, ai Se apertar pendura a minha cerveja Demoro mais pago Sou cliente em firmeza Ah, 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 ah Pego a noite